Havendo coro regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo pessoense, declaramos aberta a presençação. Convido o vereador Humberto Pontes para fazer a leitura do texto bíblico. Todos de pé. Bom dia a todos e a todas. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, renovai meu espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me privei de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com a vontade generosa. Amém. Vereador Bosquinho para fazer a leitura do expediente mesmo. Bom dia, senhor presidente, vereadores, imprensa, população que nos acompanha na galeria, funcionários da casa e a toda a população pessoense que nos acompanha através da TV Câmara. Ata da sessão no dia anterior, da segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de João Pessoa, sessão realizada no plenário da CMJP, aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2018, com posição da mesa na abertura dos trabalhos, vereadora Raíssa Laceda, vereador Damásio Franca II Neto. Lista de presentes, vereador Marcos Vinicius, vereador Lucas de Brito, João dos Santos, Eduardo Carneiro, Bruno Farias, vereadores Carlos Henrique, o Carlão, vereador Tibério, Limeira, vereador Elisa, vereador Fernando Paulo Carrilho Milanes Neto, vereador Gabriel Carvalho, vereador Humberto Jorge, vereador João Carvalho da Costa Sobrinho, vereador João Bosco Santos Filho Bosquinho, vereador Pastor José Luiz, vereador Léo Bezerra, vereador Luiz Flávio Marcos Henrique, vereador Mangueira e vereador Tiago Nóbrega de Lucena. Ausentes com justificativa, vereadora Helena Holanda, vereadora Sandra Marrocos, vereadores Dinho e Tanilson Tasso Nóbrega Soares. Ausentes, vereadores Chico do Sindicato e vereador João Almeida. Lembrando, senhor presidente, que existe justificativa para a ausência do vereador João Almeida, tendo em vista que sua mãe encontra-se enferma. Abertura às 9h30, senhor presidente, vereador Raíssa Lacerda, disse sobre a proteção de Deus do povo pessoal e se declarou aberto os trabalhos. Pequeno expediente, o senhor primeiro-secretário pediu a leitura das sessões anteriores e aprovadas sem restrições. Lembrando o 021, justificativa dos vereadores já mencionados, discussão e votação de requerimentos e indicações. Aprovados os requerimentos e as indicações que constam no anexo desta pauta. Demais matérias encaminhadas em anexo 1. E demais comunicações. Segunda ordem, apreciadas as seguintes matérias, item, os vetos do Executivo Municipal. Terceiro e grande expediente. Na presença dos trabalhos, o senhor João dos Santos declarou encerrada a presente sessão. Esta ata foi elaborada pelos núcleos de redação de atas da Casa, sob a orientação da primeira secretaria e da mesa, diretora dos trabalhos, submete-se à apreciação plenária. Correspondentes e requerimentos encaminhados, apreciados nesta presente sessão, constam em anexo na pauta do pequeno expediente, setor de expediente, matéria legislativa, encaminhadas para a presente sessão. Consta em anexo, com base na pauta emitida pela Secretaria Legislativa, em anexo e nos relatórios votados. Painel eletrônico, com base também nos registros e discursos proferidos, em documentos e reprografias emitidas ao núcleo. Sala das sessões da Câmara Municipal, aos 19 dias do mês de setembro do ano 2018, assinaram vereadora Raíssa Lacerda como presidente e vereador Damásio Franca como secretário. Lida Ata, senhor presidente. Agora justificativa. Não tendo ainda número para sua aprovação, lhe encaminho, senhor presidente, justificativa do vereador José Valdir Dousley. Vereador Tanilso Soares. Justificativa também do vereador Ronivon Ramalho Diniz, vereador Mangueira. Vereadora Helena Holanda. E também justificativa do vereador Gabriel Carvalho Câmara. Justificativa da mesma forma do vereador doutor Luiz Flávio. Justificativa também do vereador Bispo José Luiz. Senhor presidente, em mãos dos requerimentos, em projetos PLO, projeto de lei ordinária de número 875-2018, de autoria do vereador Lucas de Brito. O vereador Lucas não se encontra, mas como se trata de PL, cria o programa Educação para a Cidadania do município de João Pessoa e da Outras Providências. Requerimentos. Requerimentos. Vereador Lucas de Brito, como se trata de requerimento, não. Vereador Humberto Pontes. Requerimento de número 23133-2018. Dado como lido todos os requerimentos de autoria do vereador Humberto Pontes, atendendo a solicitação do mesmo. Dado como lido todos os requerimentos de autoria do vereador Lucas de Brito. Vereador, requerimento do vereador Tiago Lucena, de número 232-28-2018. Solicita em luação de limpeza urbana na rua Doralice de Almeida Lira, no bairro do Jardim Oceania. Requerimento do vereador Damazinho Franca. Não se encontra. Vereador Humberto Pontes, considerar como lido. P.L.C. Autor, prefeito Luciano Cartacho. Dispõe sobre a liquidação de débitos tributários ou de outras naturezas. P.L.O., projeto de lei ordinária de número 482-2018. Autor, Marmuto Cavalcante. P.L.O., projeto de lei ordinária 625-2018, de autoria do vereador Tibete Limeira. P.L.O., projeto de lei ordinária 795-2018, de autoria do vereador Tonil Soares. Aquele recurso do processo de autoria do vereador José Luiz. Também recurso, autor, vereador Tibete Limeira. Recurso de número 4-2018. Leia dos requerimentos, senhor presidente. Requerimento de número 70-2018. Requeiro a vossas excelências, na forma regimental e depois de ouvido plenário, que seja solicitada a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do gabinete do prefeito Luciano Cartacho, que sejam tomadas as devidas providências com as 28 famílias situadas na rua que estão acompanhando na antiga escola Índio Piragibe. Esse requerimento é chegado à mesa. Nesse instante, de autoria da vereadora Sandra Marrocos. Leia do senhor presidente do expediente mesmo. Vamos para os cinco minutos. Vereador Bosquinho. Vossa excelência tem cinco minutos. Seu presidente, permuta o tempo com o próximo vereador escrito. Vereador Sandra, cinco minutos, vossa excelência. Como não tem ninguém inscrito no prefeito, só vossa excelência. Vamos para o grande, que serão 15 minutos. Aí, Mônio, só um patribúnio, por favor. Pega uma grinha. Eita, desculpa aí, viu, gente, que eu vim correndo. Bom dia, né? Eu queria primeiro dizer ao pessoal aí que está na resistência, querido companheiro Marcos Henriquez, que está na luta, que está na ocupação, em busca de algo que é fundamental na nossa vida, que é a questão da moradia. Então, Lúcia, você e todas essas mulheres, mulheres de luta, que estão aqui hoje, que estão lá na ocupação, na escola Índio Pirajibe, sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. É uma honra para mim somar com vocês. E eu queria pedir a atenção dessa casa, de forma bem especial, à bancada de situação da Prefeitura Municipal João Pessoa, o líder, vereador milianês. Queria pedir para as mulheres e os homens que estão aí da ocupação se levantar. Lúcia, olha só, queria que vocês olhassem ali para a galeria, Bruno, se for possível. Essas famílias que aí estão são de luta, são de resistência. Pode sentar, queridas. E eu estive, essa semana, em um diálogo lá na ocupação, ali na João Machado. Primeiro, eu quero reafirmar, com todas as minhas forças, querido companheiro Marcos Humberto, em um país onde morar é privilégio, Janete, Ocupação é direito. Direito, direito. Ninguém invade nada. Nós estamos ocupando. Durante muitos anos da minha vida, eu estou vereadora. Eu sou oriunda dos movimentos populares e sociais, assim como o vereador Marcos Henriquez. E nós sabemos, e no diálogo com vocês, a importância da moradia, vereador milanês. A Escola Índio Pirajiba está caindo em cima das pessoas. A questão de todos os órgãos da Prefeitura já estiveram lá, vereador milanês, e condenaram. Então, eu estou aqui, junto com essas mulheres de luta, solicitando, sabe, neste momento, solicitando que a Prefeitura Municipal de João Pessoa, o prefeito Luciano Cartacho, ele toma uma atitude, uma atitude. A Defesa Civil esteve lá e tem várias crianças, vários homens, várias mulheres, várias pessoas idosas correndo risco de morte. De morte. De morte por irresponsabilidade. Porque, Marcos, quem dialoga comigo sabe. Eu não invento, eu não minto, eu não engano, porque não pode ser enganado. Eu já disse para todas as famílias, vocês estão no lugar que não deveriam estar, mas estão na resistência e na luta. E eu tenho, inclusive, uma lei de minha autoria, vereador milanês, na cidade de João Pessoa. Queria agradecer, inclusive, pela forma como vocês estão prestando atenção à minha fala e, consequentemente, às pessoas que estão aqui na galeria. neste momento, eu estou dialogando. Entenda, viu, Luciano? Entenda. Eu estou buscando diálogo. Seu líder está ali e a bancada de situação está quase toda aqui no plenário. Eu estou buscando diálogo. As famílias que estão na ocupação da escola Índio Pirajibe, são 28 famílias em situação de rua. Tem uma lei de minha autoria de 2011 nessa cidade que regulamenta vereador Marques Henriquez, o aluguel social. O aluguel social. O que é o aluguel social? Primeiro, eu sou assistente social de formação. Eu fiz minha graduação e minha pós-graduação na política da assistência social. Eu sei do que eu estou falando. Dentro dos benefícios eventuais da política de assistência social já é um direito que as famílias que estejam em situação de rua, sem condições de moradia, elas tenham o direito ao aluguel social. Em 2011, vereador Marques Henriquez, meu querido companheiro, como uma forma de fortalecer, de fortalecer, inclusive, contra marco legal regulatório para processar a prefeitura se não fizer, a gente regulamentou o aluguel social na cidade de uma pessoa. Então, essas 28 famílias que estão na resistência e na luta, ocupando a escola... O som, por gentileza. Ocupando a escola ainda do Pirajibe, elas estão aqui e eu estou dialogando. Se precisar ir para a resistência, a gente vai. Mas eu espero que a prefeitura municipal de João Pessoa... Quero pedir, sabe, Marcos, independente de período eleitoral, independente de qualquer coisa, porque meu diálogo com esse povo, Lúcia, não é hoje. O diálogo conosco, Marcos Henriquez, é cotidiano. Cotidiano. A luta e o fortalecimento pela moradia popular, vereador Léo Bezerra, é algo que está na minha história, que, consequentemente, é a história de todo mundo que está aí na galeria. Hoje, 28 famílias estão correndo risco de morte lá na escola Indo-Pirajibe. Eu estou denunciando aqui, estou pedindo a esta casa em nome da mesa e de forma muito especial, em nome do vereador Marcos Vinícius, que a gente receba essas famílias daqui a pouco. Que a gente receba elas, que a gente converse com elas e que a prefeitura municipal de João Pessoa encontre alternativas enquanto a moradia popular não sai. E, se precisar judicializar o aluguel social, eu irei fazer. Eu irei fazer porque, Marcos, é desumano. É desumano. São crianças, são mulheres, são homens, são pessoas idosas dentro de uma escola, correndo risco de desabar, inclusive com laudo de órgãos da prefeitura municipal e que não tem nenhuma resposta. Então, eu queria, antes de passar, o aparte para o querido companheiro Marcos Henriquez, eu queria dizer para vocês, sabe, que este lugar aqui é nosso. A minha voz e o mandato que eu represento na cidade de João Pessoa é do povo. E não é do povo de forma pejorativa, não. É de quem mais precisa. Eu disse para vocês, quando a gente estava conversando, que tem algo em mim que é muito forte. Eu tenho identidade de classe. Eu sou classe trabalhadora. Eu sou oriunda do meio popular. Eu sei exatamente o que é ter tão pouco dentro de casa e ter menos quando sai. E vocês não estão tendo nada. Porque quando você perde a moradia, vereador Corujinha, você perde um pouco da sua luz, do seu caminhar. Porque você fica as crianças sem ter de fato a creche e a escola de referência. porque as famílias vêm de vários espaços dessa cidade. Você fica com a dificuldade do atendimento da saúde nas unidades de saúde da família, visto que precisa ser referenciadas pela região vereador Bruno, que eu agradeço demais a atenção do senhor para com as famílias. E você fica sem o que tem de mais precioso, o elo. E eu quero encerrar para ouvir Marcos dizendo contem comigo, contem comigo, contem com a minha voz e eu tenho certeza, contem com os vereadores e vereadoras dessa casa, porque vocês não estão só, não estão só. E eu disse para vocês, eu estou num desafio imenso, são poucos dias para conquistamentos e corações, mas eu estou atenta, a gente fez essa fala agora, vamos solicitar no final daqui, que vocês não saiam, para a gente ter uma conversa na sala do presidente com quem quiser, de forma bem especial, com o presidente e com o líder da situação e o líder da oposição e nossos companheiros que irão para lá, para a gente arrumar uma alternativa. Sair daqui com uma resposta da Prefeitura Municipal em relação às famílias que estão em situação de risco, correndo risco de morte na escola Indo-Pirajibe, resistir e lutar. Em um país onde morar é privilégio, ocupação é direito. E eu escuto com muita alegria e certeza de que não estou só, o vereador Marcos Henriques. Vereadora Sandra, primeiro, queria saudar o pessoal da ocupação do INE-Pirajibe e eu acompanho o mandato de Vossa Excelência e vejo que não é a primeira gesto de solidariedade que Vossa Excelência faz. Já vi a Vossa Excelência na comunidade do S. Eu acho que um mandato popular, um mandato tem que ser assim, atendendo a quem precisa e principalmente numa cidade que nós temos um déficit habitacional de mais de 30 mil residências. Então, nesse momento, Sandra, eu acho que a resistência ela é importante. Ela é importante porque Vossa Excelência também tem alguns projetos e o aluguel social que Vossa Excelência defendeu já está, foi uma excelente propositura e que nós temos que fazer a partir de agora é fazer com que seja reajustado. Então, pagando, como é que você aluga por 200 reais um imóvel? Ninguém aluga por 200 reais, entendeu? Às vezes você joga, você relega, você relega as famílias a morarem de aluguel enquanto as casas ficam prontas, que casas essas, apartamentos esses que tem uma lista de espera, gente com mais de 12 anos, 14 anos numa lista de espera, enquanto que, por outro lado, a gente vê o programa Minha Casa Minha Vida ser reduzido a pó como está sendo reduzido pelo governo Temer. As políticas de inclusão social estão sendo reduzidas a pó. Então, parabéns por trazer essa comunidade aqui. Vocês têm o nosso apoio, o apoio da nossa solidariedade, a nossa solidariedade. Parabéns à companheira Sandra Marrocos por estar abraçado essa causa da habitação popular, que é algo que todos nós temos que nos dar as mãos para poder ajudar as comunidades mais carentes. sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Eu escuto o vereador Milanês. Vereador Milanês. E depois o vereador Léo Bezerra. Se mais alguém quiser falar... O vereador Léo não vai ter mais tempo, não, vereadora. Vereador Milanês. Vai ter tempo, porque as famílias estão ali para ouvir a gente. Vereadora Sandra, eu estava aqui, inclusive, fazendo contato com a Prefeitura Municipal para que a gente pudesse saber, na realidade, o que está acontecendo e como a gente vai poder atuar e colaborar. Eu conversei agora com a Secretária de Habitação, Sachenka. Ela me informou que não foi procurada ainda por essas pessoas. A informação que eu acabei de receber da Secretária de Habitação, mas que está disposta a atender na hora que a gente quiser e marcar para que as pessoas possam ir lá e dizer, na verdade, o que é que está acontecendo e como poderá a Prefeitura Municipal de João Pessoa participar. Até porque já é um trabalho que a Prefeitura vem executando na área de moradia com mais de 7 mil casas entregues na cidade de João Pessoa com perspectiva de entregar dezenas de outras casas que já estão em construção e o grande parte que eu acho que a Vossa Excelência quer e que a gente está disposto a fazer é estreitar o diálogo, encontrar soluções para que essas famílias tenham condições de morar com dignidade e você tenha certeza que por parte da Prefeitura nós estaremos de porta aberta para fazer o diálogo com a senhora, com os moradores, com quem quiser participar. Vereador Léo. Vereador Léo. Escutei atentamente o líder da situação, vereador Fernando Milanês, parabenizar a vereadora Sandra Marrocos e dizer, vereador Fernando Milanês, que é muito difícil dialogar com essa gestão. É difícil demais conseguir dialogar com essa gestão. Já não basta a última denúncia, vereadora Sandra Marrocos, que a vereadora Raíssa Lacerda fez dessa tribuna que a Prefeitura quis colocar o pessoal para fora da praça onde eles já estavam acampados. E agora, mais uma vez, Vossa Excelência traz mais famílias que estão nos ginásios. Obrigado pela correção, vereador Humberto Pontes. Aí dizer que ainda não foram procuradas, quem tem que procurar é a Prefeitura, vereadora Sandra Marrocos. Quem tem que procurar esse pessoal é a Prefeitura, não é o pessoal procurar o prefeito, não. Porque para pedir voto, ele sabe fazer caminhada em João Pessoa. Ele soube caminhar em João Pessoa pedindo voto. Aí agora chegou a hora do prefeito ir atrás de quem precisa. Não é para ninguém esperar entrar em contato com a Prefeitura, não. Me deixa muito triste esse modelo de gestão que um prefeito que espera a população procurar. Que eu saiba, eu aprendi nessa casa para concluir, senhor presidente, aprendi nessa casa, nessa legislatura, vereador Marcos Vinícius, que a Câmara vai ao bairro. A Câmara itinerante vai ao bairro procurar a população e não um prefeito ficar no seu gabinete esperando as informações das ruas de João Pessoa. É de se alarmar. Estou preocupado, muito preocupado mesmo. Dessa forma, senhor presidente, não dá. Um prefeito que fica num gabinete que vem utilizar a tribuna dessa casa para ler um papel das ações e obras que realizou em João Pessoa, tem que andar, prefeito. tem que caminhar. Não só basta viajar para pedir voto para o seu irmão candidato a governador, não. Tem que andar em João Pessoa, tem que ir a Mumbaba, tem que visitar essas pessoas, conversar e dialogar. É isso que nós queremos e eu me coloco meu mandato à sua disposição, vereadora Sandra Marrocos, para conversar com essas famílias e bater na porta do secretário, do prefeito, seja lá quem for. Muito obrigado, vereadora Sandra Marrocos. Antes de passar para a Carlão, não, fala Carlão, depois eu só queria pedir uma coisa, isso aqui são vidas, é vidas de 28 famílias que estão, cada um e cada uma de nós, eu dialogo muito com a fala do Léo de Bezerra em relação à postura do prefeito da cidade de João Pessoa, é essa mesmo, mas eu queria chamar a atenção, as famílias estão aqui e eu quero de fato resolver isso porque eu estou com medo de mortes e se tiver morto vai ter prisão porque se tiver morto tem culpado. Pois não, senhor. Obrigado pela parte. Obrigado pela parte, presidente. Só para a gente compreender a busca, a necessidade das pessoas que aqui estão, tenho certeza que diante de um programa hoje que a Prefeitura Municipal de João Pessoa vem fazendo de mais de 7 mil unidades habitacionais já entregues, isso tudo passa por algum crivo em um critério. Então, essas pessoas que aí estão hoje precisam de um lar, de uma residência e residência é dignidade. O prefeito Oceano Cartacho tem dado essa dignidade como deu a 7 mil pessoas. Eu só entendo que é preciso também passar por um crivo de cadastro. Então, a partir do momento que se existe um cadastro, o que foi dito pelo líder milandês agora foi que as pessoas não procuraram a Secretaria de Habitação. Então, a partir do momento que começa a fazer esse diálogo, que a vereadora trouxe essas pessoas até aqui, começou a abrir a porta com a Secretaria de Habitação para ver esse diálogo, já se começa a avançar. Então, não tem como a Prefeitura sair também batendo de porta em porta ou entrando, olha, as necessidades têm que ir através do pedido. Imagine se a Prefeitura saísse batendo de porta em porta perguntando se as pessoas estivessem doentes para usar o hospital. Venham até aqui o Trauminha? Não, o Trauminha está à disposição, como a Secretaria de Habitação está à disposição. Esse passo que foi dado aqui hoje é um passo importante. As pessoas dessa comunidade merecem atenção, o respeito de cada um, como foi dado agora pela Secretaria essa chenca e a partir daí se abre o diálogo, vereador milanês. Importante que a gente sente com essas pessoas, coloque essas pessoas junto à Secretaria de Habitação e comece agora sim a fechar os links. Os cadastros foram feitos? Foram feitos. Existem processos de habitacionais que foram feitos pela Caixa Econômica, por exemplo. Conclui, vereador. Concluindo, presidente, só dizer que a vinda dessas pessoas aqui começa a abrir o diálogo junto com a Prefeitura, junto com os vereadores da situação e junto com a Secretaria da Habitação. Então, Raimundo, por favor, para a tribuna. Olha só, estou mansinha que estou morrendo de outra cabeça, mas se precisar ficar brabinha, eu fico. Olha, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, a gente vai resolver, porque a gente vai resolver essa história. Quer dizer que, se tiver morte, tem culpado, tem prisão. Porque aqui está sendo dito que tem 28 famílias correndo risco de morte. E é muito triste, sabe, vereador Milanês, ouvir que a Prefeitura não dialoga nem entre si. Porque quando a Secretaria de Habitação diz que não sabe de algo, que a Defesa Civil já foi lá, já fez um laudo, já encaminhou, já atestou que as pessoas correm risco de mortes e a Secretaria dizer que não sabe, ou seja, é grave. É grave porque, além de não ter o diálogo com a população, que tem que ter sim. É obrigação de quem está no governo, e dialogar com o povo. Não tem diálogo interno. Agora eu quero dizer para vocês que a minha fala hoje é essa. A minha fala hoje é essa. É de diálogo, é de sentar daqui a pouco e encontrar caminhos. Conclui, vereador. Caminhos, para concluir. Caminhos. O vereador Milanês está dizendo aí, pronto, se Saka, é Sakira, Se Saka não sabia, ela sabe agora. Sakira, a Secretaria de Habitação. Como é o nome dela mesmo? Sachê. Pronto. Se essa mulher não sabia, saiba agora, querida companheira, que está à frente de uma política importante nesse município. Tem 28 famílias correndo risco de morte na escola da Indo-Pirajibe e a gente vai sair daqui com uma solução. Então, eu queria pedir, não saiam daí. Quando encerrar a sessão, a gente senta rapidinho. Se puder sair agora, eu agradeço. Se não puder, a gente espera, vereador Marcos Vinícius, para sentar com o senhor ali na sua sala e a gente sair daqui com caminhos para a solução. Gratidão por ter vindo. Estamos juntas, estamos misturadas. Conta comigo, conta com a minha voz e conta com a resistência, se precisar. a gente ocupa a prefeitura também, se for necessário. Mas agora é hora de a gente dialogar e encontrar caminhos para que a gente não tenha mortes na Indo-Pirajibe. Gratidão e um beijo. Vereador Sandra, só para deixar claro e registrar, primeiro, eu acho que a causa é mais do que justa e a Câmara Municipal está à disposição dessas famílias para que a gente possa ter esse diálogo com o Executivo. Como bem disse a Vossa Excelência, se trata de vidas. E creio que também não podemos aqui politizar essa situação. O vereador líder milanês já consultou a secretária, a secretária está à disposição da comissão com a Vossa Excelência para se dirigir à Secretaria de Habitação e procurar, claro, 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 e procurar resolver essa situação dessas famílias carentes. Vereador Léo Bezerra. Só para encaminhar e as meninas agora, nesse momento, irei eu, vereador milanês, as famílias que aí estão e quem mais puder, que tem pauta, para a Secretaria de Habitação buscar caminhos, ok? Está certo, meninas? Eu estou indo aí fora. Um beijo. Vereador Bosquinha. O sol, Raimundo, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha através da TV Câmara, vereadores aqui presentes, população, inclusive, participando um pouco desse debate trazido pela vereadora Sandra Marrocos, parabenizar a iniciativa de todo e qualquer vereador aqui que busca solucionar e é importante que, através do diálogo, que, com certeza, encontrará ressonância, encontrará abrigo na gestão do prefeito Luciano Cartacho. Lembrar, vereador líder Fernando Milanes, que essa prefeitura, essa gestão que se encontra do prefeito Luciano Cartacho é uma gestão que não tem medo de fazer esse enfrentamento, vereador Bruno. É uma gestão que pegou um antigo recorde de uma gestão anterior e simplesmente venceu. O prefeito Luciano Cartacho entregou 6.800 novas unidades habitacionais na cidade de João Pessoa nos últimos anos e enfrentou várias chagas do nosso município. Com relação à habitação, vereador líder Fernando Milanes Neto, nós vencemos o problema da Rua do Arame, nós vencemos o problema da Capadócia, nós vencemos o problema do Tijolinho, a comunidade do Tijolinho que ficava aqui e as famílias que invadiram o Hotel Tropicana. Quem é que não lembra dessa invasão aqui no Hotel Tropicano? Vereador Marcos Henrique. Não existe mais. Se não existe mais, consequentemente, é resultado do trabalho eficaz da Prefeitura Municipal de João Pessoa e também da beira da linha no Alto Mateus, do DENIT ali em Cruz de As Armas. O DENIT também teve lá uma invasão e aqui só para citar vereador Humberto Pontes, vereador João dos Santos, vereador Marcos Henrique, Bruno Farias, vereador líder. Foram 6.800 novas unidades habitacionais pela Secretaria de Habitação e pelo Prefeito Luciano Cartaxi entregues na cidade de João Pessoa e testemunhada por nós. E dessas 6.800, dessas comunidades, Rua do Arame, que era uma chaga de vários anos no bairro do Grotão, que está lá hoje a Rua Calçada e todos aqueles barracos, aquelas pessoas que viviam naquela linha de pobreza extrema têm hoje a dignidade de morar em seus apartamentos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa que dos 6.800 unidades, vereador líder, 2.000 foram só com esses problemas. Repito, Rua do Arame, Capadócia, Tijolinho, Beira da Linha e DENIT. E esse é o governo que não terá nenhuma dificuldade de dialogar com a questão da Índia e Piragipe, com certeza. Mas eu trago no dia de hoje um tema de extrema importância. Estava aqui conversando com o vereador Humberto Pontes antes de subir à tribuna e a Prefeitura Municipal de João Pessoa está lançando agora, na manhã de hoje, o programa, o projeto João Pessoa Segura. Esse projeto é justamente um sistema de monitoramento que vai contar com a Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança Pública do Estado e a CEMOB também com a Guarda Municipal. Será um verdadeiro Big Brother para que as pessoas possam entender. nós teremos a inteligência, ou seja, nós teremos essas câmaras voltadas para justamente o furto dos veículos e um cerco eletrônico será implantado em 48 pontos da nossa cidade e aí abraçar todos que fazem a CEMOB, nosso amigo Adalberto, nosso querido diretor Cristiano Morozini, o nosso adjunto Olas, tive a oportunidade de ser recebido recentemente junto com o vereador Marcos Henrique na tentativa de solucionarmos um problema da UFPB no campus de Mangabeira. Então, a Prefeitura lança esse programa na manhã de hoje, desta quinta-feira, através da Superintendência de Mobilidade Urbana da CEMOB e a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, CEMUSB, e apresenta agora às 10 horas, eu estou até me deslocando para lá. O programa consiste na montagem de um sistema inteligente de monitoramento das vias e bairros da cidade com capacidade para identificar e localizar veículos com restrições de roubo e furto no Sistema Nacional de Controle de Veículos. Ou seja, você, cidadão, que tem o seu carro furtado, hoje, roubado na cidade de João Pessoa, tem a maior dificuldade em localizar. E esse sistema, de forma online, poderá ser acionado e aí entra CEMOB, entra a Secretaria Municipal de Segurança, entra a Delegacia de Roubos e Furto, entra a Polícia Rodoviária Federal na tentativa de solucionar e localizar e recuperar esse veículo. Então, toda e qualquer tentativa, precisamos repetir, vereador, líder, que segurança pública constitucionalmente é responsabilidade e obrigação dos Estados, mas o prefeito Luciano Cartacho nunca se furtou em fazer sua parte com iluminação de LED em várias vias, com esse sistema de monitoramento, com o investimento com concurso público e fortalecimento de uma guarda municipal que antigamente era apenas para cuidar de patrimônio e constar como uma guarda, a banda 5 de agosto e hoje ela faz um papel bem mais amplo. Então, era isso que trazia na manhã de hoje festejar e abraçar todos que fazem a CEMOB, Adalberto, o superintendente, o nosso querido Wallace, Cristiano e todos que fazem, Morosino, todos que fazem a CEMOB na manhã de hoje para que a gente possa ter uma João Pessoa segura e parabenizar o prefeito Luciano Cartacho que investe em tecnologia e inteligência que a gente possa ter uma cidade cada vez mais segura. Muito obrigado. Uma palavra para o vereador Léo Bezerra que dispõe do seu tempo regimental. Sr. Presidente, muita alegria que subo mais uma vez à tribuna no dia de hoje para fazer inúmeras cobranças vereador Marcos Henriques, vereador Bruno Farias, a atual gestão do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. vereador Marcos Henriques, como de costume, caminham pelas ruas de João Pessoa, fazendo visitas, tentando dialogar, conversando com as pessoas, com as lideranças, com os amigos, com todos aqueles que nos procuram para poder entrar em um diálogo, encontrar um diálogo com essa gestão do prefeito de João Pessoa, mas que, infelizmente, não conseguimos dialogar, vereador Bruno Farias. Visitei Mangabeira, conversei com alguns desportistas, tentei dialogar, Almir, com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, fiz inúmeros requerimentos, o Elson, mas, infelizmente, a atual gestão não nos responde, não dialoga, não responde aos requerimentos dos vereadores e, só para vocês terem uma noção, ao público que nos assiste através da TV Câmara, só para vocês terem uma pequena noção, foram mais de 600 requerimentos encaminhados pelo gabinete do vereador Léo Bezerra, meu amigo Pedro Júnior. Pouco mais de 20 respondidos. Que diálogo é esse? E eu vi atentamente a vereadora Sandra Marrocos falar da questão habitacional aqui no nosso município, mas que, infelizmente, esse prefeito não dialoga. O secretário acabou de informar o líder da situação, vereador Fernando Milanês, que nem sequer sabia. Pois bem, se ele é prefeito de João Pessoa, ela é secretária de Habitação em João Pessoa, se eles não sabem, quem vai saber, vereador Humberto Pontes? É muito difícil. é muito complicado essa gestão que espera, foi dita aqui pelos vereadores da bancada de situação, esperam a população procurar a prefeitura, a secretaria. E até quando vai se esperar? Os meninos que estão aqui na galeria têm um projeto social no bairro de Mangabeira e a prefeitura municipal de João Pessoa, através da secretaria de esporte, hora alguma, teve um olhar especial para eles, vereador Humberto Pontes. E o que me entristece muito é que as áreas da prefeitura municipal de João Pessoa, que deveriam ser utilizadas, vereador Marcos Henriquez, para trazer novos atletas, para tirar meninos das drogas, para tirarem homens das drogas, dos roubos, dos furtos aqui em João Pessoa, estão abandonadas. E aqui fica o discurso parafraseando o meu amigo, o companheiro Humberto Pontes, as praças de João Pessoa. E um discurso bastante interessante, vereador Humberto Pontes, Vossa Excelência trouxe, e eu não consegui, confesso que não consegui entender verdadeiramente o que esse prefeito faz. Ele constrói novas praças, beleza, saudável, bom, bom para a cidade, mas esquece de cuidar das que nós já temos. Então, vereador Marcos Henriquez, eu peço, senhor prefeito, se estiver nos assistindo, acho que deve estar viajando com o seu irmão para algum município aqui circunvinzinho, eu peço, senhor prefeito, que caminhe as ruas de João Pessoa, que visite o bairro do Brisa Mar, que visite a comunidade de Mombaba, que vá ao bairro do Jardim Planalto. Está faltando o prefeito, vereador Marcos Henriquez, está faltando o prefeito, nós não queremos um coordenador de campanha, que venha aqui mostrar para o seu irmão, levar para o seu irmão novas ideias, o que nós temos aqui, prefeito, eu estou pedindo para cuidar das praças, eu estou pedindo para cuidar das UPAs de João Pessoa, e aqui, recebi, vereador Bruno Farias, um testemunho de uma pessoa que trabalha na UPA do bairro dos bancários e eu peço ao prefeito que investigue e que peça ao secretário de saúde que investigue a escala dos médicos, pois lá está furada, meu amigo Pedro Júnior, meu amigo vereador Marcos Henriquez, a escala está furada na UPA, e ele fez um remanejamento, vereador João dos Santos, o prefeito fez um remanejamento onde tirou mais de um milhão e meio de reais de custeio das UPAs, de custeio das UPAs, um remanejamento de mais de cento e cinco milhões de reais, repito Fabinho, cento e cinco milhões de reais remanejados pelo prefeito de João Pessoa, sabe para quê? Para pagar custeio, para pagar funcionário, para criar cargos, tirar cinco milhões de atenção básica no nosso município, prefeito, para colocar aonde? Pegou um cheque em branco dessa casa, trinta e cinco milhões de reais dados pelos vereadores dessa casa, e nesse projeto eu não melei minhas mãos, vereador Bruno Farias, trinta e cinco milhões de reais, dados um cheque em branco para o prefeito fazer o que quiser, não precisa mandar orçamento, não precisa mandar nada para essa casa. E eu, no meu direito de vereador, de fiscalizador, meu amigo Braz, no meu direito procurei pedir vistas no âmbito da CCJ, uma matéria que chegou em uma quarta-feira que foi votada na outra semana, três dias depois. 105 milhões de reais dados por essa casa, que me envergonha, que me envergonhou naquele dia. E eu pergunto ao prefeito, prefeito Luciano Cartacho, onde o senhor, ou vossa excelência, vai empregar esses trinta e quatro milhões, trinta e cinco milhões de reais? A população de João Pessoa quer saber, eu, como fiscalizador, nós somos pagos para legislar e fiscalizar, Pedro Júnior. Não abdicarei um minuto ou qualquer fato que passe no município de João Pessoa. Agora, eu peço ao coordenador de campanha, eu peço ao coordenador da campanha do Partido Verde, que pare de caminhar nas ruas de João Pessoa, nas ruas dos interiores, de gravar por guia, esse tempo que o senhor tem, livre, visite Mumbaba, vamos visitar Mandacaru, vamos visitar o Padre Zé, as praças do Brisamar, prefeito, se está faltando tempo, se está sobrando tempo, para o senhor visitar e andar ou gravar vídeos, tire esses dez, quinze, vinte, trinta minutos que o senhor tem para visitar os bairros de João Pessoa. eu tenho aqui a escala, mas vou preservar os nomes porque tem os nomes dos médicos, vou preservar, mas nas UPAs estão faltando médicos e eu tenho uma prova aqui. A escala está furada da Alberto Fulgêncio, PSF sem médicos, PSF sem medicamentos que foi totalmente invertida, meu amigo Braz, foi totalmente invertido o modelo de gestão do prefeito Luciano Cartacho para com os PSFs de João Pessoa, foi invertido. O PSF era para o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem visitarem as casas, os agentes de saúde, mas foi totalmente desvirtuado. Aí agora o prefeito quer que as pessoas procurem o PSF para pegar uma ficha para ser atendido. O PSF está parecendo uma mini-UPA, onde na verdade não deveria ser assim. É um programa saúde da família, era para estar nas casas das pessoas. E cadê o médico nas casas? Não tem resposta. Essa gestão não consegue responder. Cadê o secretário de esporte, vereador Marcos Henriquez? Quem é secretário de esportes? Quantas vezes viajou, quantas vezes saiu do seu gabinete para visitar a Mangabeira, para dialogar com as categorias, para conversar com as bases? E ontem, Pedro Júnior, eu vi a nota do Botafogo. A mentira do prefeito de João Pessoa dizendo, alegando o motivo ao qual não investia mais no Botafogo. E foi desmascarado o vereador Bruno Farias. O prefeito foi desmascarado com a nota do Botafogo, verdadeiramente falando a verdade. E a nota está aí nos sites para quem quiser ver. Está para quem quiser ver. Agora, prefeito, você precisa ver a cidade abandonada de João Pessoa. Mas eu escuto com atenção o vereador companheiro e amigo, o vereador Humberto Pontes. Uma palavra, vereador Humberto Pontes. Vereador Léo Bezerra, bom dia a todos, seu presidente, todos nos assistem. Há pouco, a vereadora Sandra fazia uma denúncia e ela dizia, não é a denúncia, até falta de diálogo, o vereador Marcos Henriquez, e ela mostrava como a prefeitura nem dialoga com a sociedade, não dialoga com a Câmara e não dialoga entre si. A vereadora Sandra provou aí isso aí. E aí, vossa excelência falava, e aí quero parabenizar a fala de vossa excelência, sempre atuante, sempre trazendo aqui os problemas, e esse é o nosso papel enquanto vereador. E quando o secretário Adalberto Fugêncio, ele vem aqui, sempre tudo está perfeito. Como diz a vereadora Raíssa Lacerda, é Alice, no País das Maravilhas. E aí, o nosso líder, o líder da situação, o Fernando Milanês, quando a vereadora Raíssa fazia a denúncia de que faltavam 30 médicos nos PSFs, o líder do governo, Fernando Milanês, para concluir, senhor presidente, que está gravado, dizia, não, fez um contato com o secretário, não, não são 30, são 15. Ele está aqui. Vossa excelência estava aqui, o vereador Marcos Henriquez, que o secretário disse que não falta. E o vereador líder do Fernando Milanês disse, não, faltam 15. Até para mentir, não combinam, não se comunicam. E o abandono, o seu, vossa excelência bem falava nas praças, eu falei aqui essa semana, o negócio é tão desastroso, vereador Bruno Farias, que eu falei aqui que a praça Tiradentes, o praça Pedro Gundim, perto da casa da minha amiga Janete, nossa amiga Janete, tem morador, tem uma moradia, tem um acampamento na praça há mais de dois anos. Falei isso. e quem quiser ver se é verdade, passe lá, tem um acampamento, vereador Marcos Henriquez, onde uma senhora mora lá, veja que tamanho do descaso da prefeitura. Eu até falava, só... Conclua, vereador. Já tem, inclusive, advogados já se preparando para entrar com os campeões. da praça. É, para ela estar moradora, ficar proprietária da praça porque já mora lá. E o que eu pedi aqui não é que vá lá e com as invasões e vá e bode para fora, não, mas que vá lá, retira essa senhora e lhe dê condições dignas para que ela possa viver. Parabéns, vereador Léo Bezerra. Muito obrigado, vereador Humberto Pontes. E eu acompanho, vereador Humberto, Humberto Pontes. Verdadeiramente, Vossa Excelência, como todos os vereadores aqui dessa casa, eu lhe acompanho e acompanho muito, eu vejo a sua caminhada e a sua luta nas praças de João Pessoa. Aí vem os vereadores da bancada de situação dizer, mas o prefeito inaugurou a praça A, B, C, D ou E e abandonou a E, a F, G, H, I, J, K, L, M, I, inúmeras praças abandonadas em João Pessoa. Não adianta inaugurar, como não adianta fazer novas UPAs, novas unidades de saúde aqui no município de João Pessoa, se não cuidarmos das que nós já temos. Mas eu escuto com atenção o vereador companheiro, amigo, o vereador Marcos Henrique. Com a palavra o vereador Marcos Henrique. Vereador Léo Bezerra, V. Exª fez um apanhado na área de saúde, de infraestrutura, e eu acho que V. Exª está honrando muito o mandato quando traz temas que têm por objetivo solucionar alguns problemas. e V. Exª falou num tema que eu queria, por conta do tempo, falar um pouco mais sobre ele, que é a questão do esporte. Eu achei aquela nota que foi dada pelo Botafogo muito esclarecedora. E eu também fico pasmo como as pessoas querem se apropriar, se aproveitar da torcida, querendo jogar para a galera, colocando promessas e colocando pontos que foram prometidos e não foram cumpridos. E a nota, ela foi esclarecedora. E eu, puxando um pouquinho mais para trás, quando a gente recebe a lei de diretrizes orçamentárias e a gente vê uma área importante que é a área do esporte. Tem aí, temos aí um... Pode concluir, vereador. Temos aqui no recinto um desportista, o vereador Carlão, que valoriza o esporte e a gente vê para o esporte amador, Carlão, acho que você, enquanto vereador da sua ação, poderia contribuir por isso a quantia de 10 mil reais para gastar durante esse ano todo, em 2018, para o esporte amador. Veja você que não se pode fazer o esporte amador. Eu já tinha bem pronunciado sobre isso, estou trazendo à tona porque parece que cada vez que a gente fala é pior. E é importante que para a LOA de 2019 tenha um valor mais consistente para que a gente possa investir naquelas comunidades, para que a Secretaria de Esporte possa comprar material esportivo. Uma criança, ela ama praticar o esporte e sair com aquela medalha, Léo, no pescoço, primeiro, segundo ou terceiro colocado, em jiu-jitsu, por exemplo, e não tem, porque eu vi em determinados campeonatos, o próprio diretor de esporte, na época, Clerô, comprar do seu bolso uma medalha para dar, porque a Secretaria de Esporte não estava com recursos, não tinha recursos, porque esses recursos que são aprovados, pode concluir, vereador. Esses recursos que são aprovados são muito poucos. Então, eu acho que o vereador Léo Bezerra trouxe com muita propriedade isso, me aprofundei aqui na questão do esporte, na certeza que para a LOA desse ano venha algo mais consistente para o ano de 2019, vereador Léo, porque, caso contrário, a gente vai ter cada vez mais uma evasão de atletas, uma subvalorização onde, na verdade, o esporte deveria estar sendo potencializado. Parabéns pelo pronunciamento de V. Exª, era isso que tinha a dizer por hoje. Um minuto para a V. Exª, só concluir. Obrigado, vereador Marcos Henriquez, vereador Humberto Pontes. E dizer aos desportistas, aos esportistas amadores do município de João Pessoa, R$ 10 mil o dinheiro que o prefeito separou para o esporte amador em João Pessoa, R$ 10 mil. Não dá para fazer nada para ele. Então, prefeito, mais uma vez, escute essa casa, escute as ruas de João Pessoa, me mostrem fotos do secretário, vereador Carlão, de esporte, caminhando nas ruas, dialogando com os esportistas, caminhando com as crianças, mostrando ou incentivando campeonatos, porque eu não consegui ver. Eu não vi uma foto sequer desse secretário, não sei quem é, não conheço, mas espero que faça alguma coisa pelos esportistas amadores de João Pessoa, porque estão verdadeiramente abandonados. Muito obrigado, seu presidente, muito obrigado a todos que nos ouvem e nos assistem no dia de hoje. Não há o governo manhã, um vereador inscrito, fica encerrado a presente sessão, ficando uma outra marcada para terça-feira no seu horário regimental. e aí não há